Opa, bem-vindos a mais um vídeo aqui do Dando Pistolaço, começando o 34º episódio aqui na nossa série Dragon Balls e Kekroth E antes de tudo, se tiver meio diferente a imagem e o áudio do jogo, é que eu migrei para o OBS de vez Eu vou fazer esse vídeo que vai ser mais que um teste, eu quero ver se vai ficar bom o episódio, vai ficar bom o som do jogo Vai ficar bom minha voz, e se ficar bom, migro definitivamente para o OBS OBS, e se não, eu volto lá para o OBS, porque o OBS estava me estressando muito, muito, muito mesmo O problema é que agora eu vou ter que colocar cronômetro nos meus vídeos, porque o OBS não aparece Quanto tempo de vídeo está, só aparece se o cara tiver dois... É... Dois monitores, algo que eu não tenho, infelizmente Então está aqui no... É... Cronômetro Então antes de tudo, esse like para dar aquela ajuda, se inscrevam, deixem um comentário aí para aumentar o engajamento O vídeo é de segunda a domingo, live toda segunda, terça, quarta, sexta e domingo Meu Discord está aí na descrição, caso você queira bater um papo comigo ou participar de alguma das minhas lives jogando com inscritos E meu PIX também está aí na descrição, caso você queira dar uma forcinha monetariamente para o canal Então eu vou me entrar aqui no jogo, né Claro que fica aí, eu achei que bom o som, velho E não posso dar mais uma baixadinha no microfone Que eu tinha feito uns testes e para apresentar o que não vai estar meio baixa Mesmo eu dizendo que estava muito alta no gravador Fiquei com essa dúvida, tá ligado? Não sei se ficou bom ou não Espero que esse vídeo dê tudo bom, velho Está aqui no cronômetro, o cronômetro da Felicidade Mas para frente eu pretendo pegar um segundo monitor, velho Para deixar um OBS para eu ver quanto tempo de vídeo está E o outro no jogo, tá ligado? Vai ficar muito, muito, muito melhor para mim Ah, eu tenho que ver o corpo do menino Gohan, né Pobre menino Gohan, velho Foda do OBS que não aparece aí, tipo lá no Edson Lá no campo superior, o direito Fica aparecendo lá que está gravando Fica mostrando quanto a FPS tem E no OBS não tem isso, tá ligado? Isso que eu acho salafrado do OBS Ah, eu tenho que procurar o Gohan, né Cadê? Onde é que está o menino rapaz Gohan? Ele saiu Gohan perto de um prédio, velho Ué, cadê ele? Esses prédios todos trilhogados Pô, caralho Eu passo os anos pelo prédio que eu nem vejo no mapa, velho Calma aí Eu lembro que ele está em um lugar meio escondido Eu lembro que é difícil encontrar ele mesmo Poxa, ali ele Aí é foda, né, Gohan Pior que eu estava vendo as sinais tristes do Dragon Ball Z Antes de gravar esse vídeo Eu comecei a chorar Me recompor para isso E poder gravar o vídeo de vez Dragon Ball Z é muito bom, velho Coitado, velho Eu vou contar de vezes que eu falei coitado Nesse último episódio Foi um absurdo E aí, povável visual de um droide que tu está aí Explosão tudo aí Por causa de um A eu não terei Esse aí é foda, viu Pô, amigo Vai ficar bem mais forte Agora esse Black Lab estou 35 Bicho, eu não troquei o controle do Xbox aqui Eu vou ter que lutar com ele fraco, perder e depois lutar com ele forte, entendeu? Ah, não, ele já vai Não, achei que ele não vai não, por mais que nada o tempo não É verdade, porque Gohan que era mais forte que ele perdeu É verdade, mas pode ser Sou erros do tempo e espaço. Se você puder, eu quero dar o Dr. Cô e por que ele довerá para um pacificado, E se ele morre, ele pode mudar o seu novo corpo. Agora, quando você morrer a imagem, Aunião tem uma guerra! E é assim, a sua espada de de diagnóstico e a sua espada de novo. Mas, como se tornasse ao futuro, Muito houve muita história. Então, os meus pais, se tornaram ou se tornaram mudanças a abertura, Sim, provavelmente sim. Sou erros do tempo diferente, né? Sou de Gohan. ...pensado e velho. isso que dá um dólar do caramba dentro sofreu demais ele porra sim o que está lindo o problema então liberei os pesadinhos né o oposto de carro e essa besteira aí ó sala de treinamento da firma de um pouco e para isso parece interessante o paninho assim que eu gosto e ele não tem nada de bom para mim tem informação para colocar de mim só só trocar logo essa porra desse futuro da Xbox eu nem tô indo no Xbox isso que é chato mas o cara tem que tudo a ver aqui mudar não dá que sou eu não dá que sou eu tiver assim para entrar lá no remaster tem que trocar como tu vai encontrar o controle toda a vez que ele tava a oi 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 penso corporal acho bem merda você ou para cá dar dente é porque esse negócio muito bom comprar vou colocar ela até a espada brilhante da amizade e aqui eu coloco a da cara dele da casa desse é muito 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 bom Olha, posso aumentar a evolução espessadinha, ó. Boa. É, não dá pra aumentar mais nada não, mas talvez eu possa treinar com a... Vamos ver o treinar mesmo dela, como é. Não, amigo, eu quero treinar, precisar de treinamento. Boa, boa. Hum, mas eu não aguento não. Sem piedade é bom, bom. Opa, Frieza. Hum, tá bom. Essa é bom também, ó. Mas ainda não tem um nível pra enfrentar nenhum deles. Ah, tô vendo novela lá na TV. Aí, uma extravadora friosa. Por que que tá se extravando essa cidade, hein? E o que é que como o OBS é um pouquinho mais pesado, é bem provável que trave mais um pouquinho, pelo menos nessa parte. Ainda bem que eu já tô finalizando esse jogo. O porcel aí, ó. Deve estar com 10 minutos de gravação agora, né? Eu demorei pra colocar o cronômetro, porque o cronômetro tá em 1 minuto e aqui, então deve estar com 10 minutos de vídeo. Eu acabei de pelo menos. Espero que o áudio esteja bom, se não tiver, depois eu dou uma mexida. Ainda bem que a casinha deles já é no mesmo do nada. O que é isso? Por que? é igual não foi morto ele virou tipo um filho pra ela também até aí e também que a ti nessa parte do mapa é mais difícil se dá uma olhada no resto do mapa seu secundário é se você não for a ninguém toda uma forma de é algo o dinossauro O que você vai sentir com os meus pais? Com a pessoa do corpo... Se você está com o corpo, se você estiver com um corpo... Não é uma hora com como um robot! Vamos! Tcharam! 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 Nesse último golpe aí, velho, ele me deixa muito vulnerável Pronto Vai, tá, vai, tá, tomando Vai tirar muito dano Essa tirna simbora eu procurei, aí eu achei ela bem massa, mas não soube o nome dela Se alguém souber aí e puder comentar, agradeceria muito Tá, robô Ah, não, 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 não Ok, tá, não está aí Não tem cinco, não, acho que era... não, acho que era trinta e cê... Vou achar o negócio agora, né? Será que é esse minério aqui? Não. Aí, na puta da porra de espirra, oh deus! Será que é isso? Sim. Deixa eu ver se dá pra upar o outro poder lá agora. Tá aqui, ó. Trinta e cinco. Olha a reflexão da amizade. Tô doido pra ir pra parte final da DLC, velho. Que é o mais legal do que tem. Principalmente quando o Trance libera o espessado em dois. Vixe, eu dei mole, hein? Todo mundo já sabe que ele tem o espessado em dois, né? Todo mundo viu Dragon Ball Super. Ele tem até o espessado em que além do espessado em dois. Tchau. 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 É que uma desse ali virou basicamente um novo filho também pra Chichi, tá ligado? E essa aproximação a gente não vê tanto ali, tipo... Trunks não é tão próximo de Chichi, tá ligado? Trunks pequeno. Mas ele se apresentou a ser bem próximo dessa Chichi aí. Mas também como eles perderam quase tudo, eles têm que ficar juntos mesmo, velho. Pra apoiar uns aos outros. Peraí, tá uma com afta. Tá me lascando, velho. Que negócio chato da pô. Eu odeio afta, velho. Eu sei que a próxima DLC vai ser a do Bardock, né? E depois vai ser qual? Vai ser a do... do torneio do chão, pra ir da Saga Black. Seria bom ser a do torneio do chão pra Saga Black fosse a mesma DLC e alguma força do torneio do poder, pra finalizar logo o super. Eu acho bem possível que uma saia da Saga chão e a outra saia da Saga Black. Eu acho que... se divertir, se sequer em um momento, nessa situação, vou sentir que se fosse uma coisa que não custa. Uma coisa que a gente estava perceived em que a gente não pudesse, se fosse uma coisa que os seres humanos não ficaram ainda tão livre, se fosse uma coisa que não pudesse, se fosse uma coisa que a gente, eu tenho de ser uma coisa e uma coisa que o mundo não estaria... ah, sim. Ah não, ele vai lutar com os jogadores de mim, ele vai tomar um pau e vai voltar para o passado. Ela vai riscar a mesma vida do próprio filho do negócio de viagem no tempo. Você ainda tem um pau, ele está mais fraco que o Gohan então, eu acho. O Gohan é otário, pelo menos não é, o Trunks toma um pau nessa luta aí, pô. Pobre menino Trunks, opa, abre de habilidade desbloqueada que para a Desca. Qual será a nova habilidade? Qual será a nova habilidade? Falou que alguma coisa foi desbloqueada aqui, como é que você acha? A nova técnica aqui? Ok então. Ah, ela vai para frente mesmo. Ah, ela vai para frente mesmo. Ele está cobrindo da porta de volta para o passado, eu prefiro lutar com os jogadores que voltar para o passado. O que é que você acha? Não tem ninguém mesmo. O que? O que é que o combo do Trunks é meio fraco, se não fosse isso eu teria um trabalho com eles. O que é que o combo do Trunks é meio fraco? Ah, esse é o melhor, mas ele... Ah, pegou um, mas pegou outro, que porra é essa? Eu acho que eles mexeram, só. Eles são muito fortes, amigo. Eu acho que a gente não vai pensar em tirar tudo da vida dele não, porque ele perde em vida nenhuma. Eu não quero quem, otário. Não, não, foi, 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 foi. Ai, ai do céu, certo isso aqui é uma maluca. Boa, boa. Boa, boa. Caraca, não, vocês vão ver aí. Os combos da derrota são mais legais do jogo normal. É, faz sentido mesmo. O atorou ele agora. Eita, perdemos. Agora ele fala mais, eita, acertou ela. Agora ele fala mais, eita, acertou ela. Tipo, o truque ainda perdia, mas pelo menos bateu a mais de frente. Ai, não. Mas ele está esperando mais, eita, eita, acertou a mais, eita, acertou a mais de frente. Ah! Também é um coitado Free, quem quer ajudar ele? — Ah! — Eu tô sem o Comunicação doché, mas felizmente eu tenho ninguém pra usar na 1. cara esse golpe é muito forte velho, esse golpe é deformado olha o dano que tira como normal dele, mal tirado a dano ah não, 17 eita da prefeitura eita que ele fica atrapalhando vim vim, você não quer lutar comigo então pode, pode, pode toma tudo eu, foi fora ele, reflux meu turbo já peguei um pouquinho mais em cima do combate dele velho então tem que tomar cuidado quando doeu, muitas vezes eles estão alternando quem vai pra frente e quem vai ficar atrapalhando acho que agora que vai ficar atrapalhando as outras só que ele tirou o pé de muita pouca vida isso aí pô, eu ainda tenho bastante isso que é foda velho, que ele nem gente fileta pode ser legal no religão acho que daqui a pouco eu vou ter que me recuperar de novo defende, agora é só correr esse golpe tem que pegar toda a história não, 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 foi, foi, foi esse golpe é muito absurdo tem que usar tudo e não poder agora, melhor usar muito ele cura não barato ver um que dá, sei que que puxar no soco mesmo não, não, é só bater não, 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 não usar, usar, eu vou usar agora ela usar ela morrendo é, ela fica fugindo rapaziada só foda o tempo bom aí tá assim então ou é a segunda ou não é o cara é a única coisa que eu não gosto nesse jogo é outra para agora a única coisa que eu não gosto desse jogo quando o cara aumenta o que mesmo o espessarinho que ele fica azul pô deveria ficar amarelo muda quando o cara virar o espessarinho dele ele vai ficar vermelho e aí o meu poder sem nada então não vai fazer alguma safadeza Então, o Felipe tava assim, mas o que vai ser, o céu? Ah, então não vai ficar de safadeza, eu também fio de safadeza. Bora ver quem fica mais de safadeza agora? Ip, agora ele fica maluco. Cante de ladrão, não morro de uma porra. Não é capaz de ir no cachorro pra não ficar assistindo? Opa, agora o botão é normal, cara. É, eu tava bugando mesmo, parece que eu não tava ficando especiais. Ah, cachorra. A idade de safadeza é morro. Alguém tá super armadura, velho. Eu achei o Z8 errado. Tomaram o Z8 sem querer, porra. Não tinha necessidade não, o papel foi muito errado Eu vou botar o item do lado e as pessoas é foda Para testar o novo poder Foi legal, mas você viu muita coisa não Pô, será isso que eu queria? Vou matar ele para ter por causa do mestre Quero que ele morra Morreu O cara que eu tirei um B, meu boneco mostrava a sangue dele Eu usei ele em 2 vezes sem querer Não uma vez sem querer, a outra depois do propósito mesmo Vou matar ele Duda Gostou que eu adivinei o que eu queria falar? Fiquei! 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 o time machine de E aí e o o esperança eu acho que isso não vai aparecer não que é tipo tecnicamente apresentando na saga normal então provavelmente ele é um corte para ele voltando é muito massa a roupa de 30 velho principalmente quando ele ficar só com a parte de baixo sem casaco eu não sei se desse é um casaco a jaqueta a diferença de casaco a jaqueta e quanto tempo de vídeo vem aqui no meu cronômetro 30 minutos aí eu demorei para começar gravando o que é que ele tá fazendo 32 minutos para ir no chão do meu meu oi 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 eu acho agora ele já vai voltar depois da saga selva e quando ele tá fortão Não, é depois do meu sonho Verdade Aquela gosta de eu muito brabo, pô Que porra, pessoal aqui já enfrenta os androides definitivamente nesse episódio eu vou tentar uma missão secundária na cidade e agora a gente já vai um treinamento não posso fazer nada lá mesmo o bicho é leve 40 eu não aguento é verdade é só que os androides no passado são mais poderosos do que os do futuro que se prepararam mais uma parada não é meu motivo é porque doutor não lembro se foi tão torto eu quero ouviu o que se por isso preparou mais não lembro qual foi o motivo pelo qual eles do passado mais poderosas aí a saga céu O que é que ele poderia levar alguém, né? Só pra ficar juiz, né? Tipo, xiju pra cada um. Tipo, Trunks e o pessoal lá, Trunks enfrentava 17, sei lá, Vegeta enfrentava 18. Aí, Vegeta até avigou essa dele. Aí, Vegeta e o Trunks já tem o seu filme pra derrotar a todos. Agora ele vai quebrar o Android no cacete. Fui. 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 Eu vou derrotar o Android nesse episódio, velho Mesmo que dê uma hora de episódio de novo Eu vou derrotar o Android nesse episódio, velho Só de raio daquele Android engraçado do futuro O que é que eu sou? Opa, agora você não vai para 40. Quando eu vi vai para 41, não vi nada, eu estou errada de novo. Agora ele está muito, muito ruim, mas poderoso que eu tipo, assim que ele fica foda, possui a jaqueta. Mas o cabelo dele não está tão legal quanto no anime, que no anime fica bem mais espetado, assim. Caramba, eu errei muito, eu pensei que ele está no 40, no 46. Ah, eu tenho que ir para outra cidade, né? Vai ter alguém na secundária? Não. Eu vou derrotar os androides, mas eu vou deixar para derrotação no próximo episódio, velho. Para não ficar tão longo esse episódio. Aí eu vejo como ficou o áudio, se for tudo bem, eu não posso gravar não pelo OBS, né? Vingança. Ah, na hora de estourar esses androides desgraçados. Ainda bem que ele ficou muito mais forte e forte o centro para derrotar a céu com facilidade. O cara de 17. Acho que é um marido. É uma vez que ele não seигрou por um breitinho e um grande forte. Você é um desagrado, mas hum, você é um desagrado. Você é um desagrado, mas hum. Você é um desagrado para que o nome do jogo, você é um desagrado para a sua vida. Você é um desagrado, mas hum. Você é um desagrado que o nome do jogo de 17, mas hum. Você não sabe o nosso desagrado? Você é um desagrado para que o outro permanecer no seu desagrado. Eu não estou tão mal de sucesso. Será que vai ser o X1 ou o X2? Se for X1 vai ser bem mais fácil minha vida Ah, tá lascada E eu ainda sou o level maior do que ela Vou ficar estourada ela O X2 é o equivalente ao golpe da espada Ih, tá doendo, é? Ih, não dá pro jeito não O X2 é muito difícil, velho Esse combo, esse chupão dele é muito massa, velho Tô Eu poderia me transformar, mas eu nem tenho necessidade pra derrotar esse ilustre Talvez eu tenha Tornador Suprema Tomar no cu Experimenta isso igual pra tranquilinho Eu prometo que a torno do homem dela tá subindo Filho de rapariga, ó Entendi na hora com essa parada Queira quebrar Pra armadura dela Mas esse elemento vai dar não Tá tranquilo Ela não vai sair de coisa não Pum, 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 pum Pum, pum Pum, matacóide O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Vou sair com duas pessoas. Lembra o que é mesmo. Mas eu quero que fosse como no anime que ele finalizasse um e depois fosse pro outro. Aí ia ser bem mais frasco pra mim! Espero que ele fique mais fraco que eles são muito resistentes! Ué, eles estão com o menor em vida eu acho. É muito chato enfrentar eles. O que é isso? Porque ele tem muito HP. Bom que depois dessa vez eu vou poder fazer o treinamento lá pra ficar mais forte. Então por que eu vou ficar apanhando? Agora o militante não é mais o mesmo de antes não, hein? Ai, que massa esse aqui aí. Ai, não, esse golpe não. A gente tropeou um negócio errado aqui. Fica à distância, né? Não tem como massa pra aguentar ele lá, pá da mão. Vou botar no mal, pá. Tá da minha mão. Ai, sim. Fugiu na engraçada. Não dá pra fazer isso aqui, né? Eles são puxões demais, pô. Não se aguenta não soco, não. Ah, não. Toma, cai. Pegou o Idoi. Não, não. Defende. Segura o pé que vale mais a pena defender. Acabou o poder? Não. Não, não. Tem um 10 de ataque, velho. Não. Vou defender mesmo. Vou pegar no combo agora que ela está lastrada. Aliás, tempo que eu não tenho dificuldade de uma luta com Dragon Balls aqui. Opa, tua irmãzinha está lastrada agora, neném. Agora é só você e eu. Eu tenho a chance de assistir sozinho, mas eu tenho a mesma chance contra o menino Trunks. Toma, bota a moral em cima dele, Trunks. Esse combo transformado é muito forte, velho. Pena que no jogo normal não é tão forte o que é transformado. Então, vamos começar a ação e o combo normal também está aqui. Mas é bem fácil o pessoal comba com ele. O Diverdita lá deve ser um pouco difícil. Ah, enfim, está só nessa brincadeira, nessa barreira. Toma. Eu não tenho a chance. Eu posso conviver a chance contra o pronúncio de nenhum erro. Eu acho que eu sei que já estou totalmente humilhada. Toma. Oh, meu cara. Poxa, se quebrou, está na escada. Vá! 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 Toma, otário. Será que eu vou finalizar os dois? O que aconteceu? Matou os 18? O que aconteceu? Toma, lixo. O 17 parece um pouco que o Maximilion Pegasin, velho. Um golpe que trancei aqui e o Govaninha tentou finalizar eles lá. Hum, agora está com medo, né? Não tem barulho de chance nessa luta aí. Ua, 48, velho. Maravilhoso, amigo. Ainda falta céu. Já sabe que eu pensei que essa saga ia acabar aí, né? A DLC, tá ligado? Mas ainda tem a do Majin Buu. Acho que isso é conteúdo novo, tá ligado? Acho que isso nunca teve nenhum outro jogo de Dragon Ball, sabe? Porque essa saga é de Majin Buu, do futuro de Trent. E acho que isso é muito foda, velho. Pra mim, esse jogo Dragon Ball Z Kepler é o mais completo em questão de Dragon Ball, velho. Pra mim, ele é o melhor. Eu só acho que meu salafrário é o cara não poder jogar com Gilmanis, velho. É só jogar com quem? Goku, Vegeta, Gohan, Piccolo e Trance. O que aconteceu? 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 Oך agresco é que 50 edifícios eニominis que tem no risco deuuria metatória levando as inscrit 관�idades. Oi? No ovo daологia. Quando eu estava, dono. Ficina de 30. Sim. o céu matou outros distraídos tá ligado por isso que ele só conseguiu voltar para o passado nem ser a outra lenda do tempo realmente ele aconteceu as mesmas coisas que antes só que quando vê o quando vê se tem que só tem um muito acabou nem usando a máquina do tempo só foi pego na verdade não sei como é que eu posso explicar esse negócio velho eu acho que ele foi passado aqueles que o outro ali o tempo foi passado aconteceu tudo a saga céu ali tem que ter derrotou 17 18 aí que ele tinha feito o treinamento aí só que esse nessa lenda o tempo que ficou distraído o céu matou ele pegar a máquina tem pegado é como esse já tinha visto que isso aconteceu ele foi ficou esperto para enfrentar o que outros treinos que era muito poderoso aqui céu pegou ele na malícia tá ligado aí como ele vai poder pegar na malícia vai poder finalizar ele o que é 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 e aí o que é e aí o que é o que é as e aí a o que é o que é o que foi aí o pai chegou que é maravilhoso calma aí como é que eu vou colocar ele colocar no lugar do chute bomba mas então eu não vou derrotar o céu agora vou finalizar esse vídeo por aqui espero que vocês tenham gostado é deixe seu like aí para dar aquela ajuda se inscrevam deixe um comentário aí para aumentar o engajamento vídeo de segunda domingo live toda segunda terça quarta sexta e domingo vou descortar na descrição caso você quer bater um papo comigo ou sei lá para fazer alguns vídeos que eu venho com o inscrito e assim para dar assim e meu peso também tá na descrição caso você queira na força monetária para o canal então espero que vocês fiquem com Deus e até o próximo vídeo e agora ver se funcionou a gravação da que eu tenho que entrar lá no bs e aqui ó eu vim pegar gravações 56,50 aqui para 57 minutos e agora tá de boa foi um bom tempo de vídeo